Oi, tudo bem? Já pensou em fazer uma toalhinha da paz? Sim, eu não sei se é borboleta, meu marido falou que é borboleta, eu falo que é uma pomba de asa aberta, mas ele fala que é borboleta, eu acho que é pomba, mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Aí você diz no comentário o que você acha, que é pomba ou é borboleta. Mas o que eu peço pra você também é se inscrever no canal, você tá vendo que tá vindo coisa diferente por aí, que você normalmente não vê em outros canais. Então, eu já convido você a se inscrever pra você não me perder mais e toda quarta-feira às 8 horas temos vídeos aqui pra você diferentes e inovadores para o seu conhecimento aí do crochê, tá bom? Então, bora fazer? Olá, gente! Vamos começar a nossa toalhinha. Eu tô aqui com três brancos e são fio de dois fios, tá? Qualquer fio fininho aí você pode. Eu vou começar, como eu tenho bastante sobra, e eu tô afim de usar sobra. Então, eu vou começar a usar. E a agulha é a 1, 7 e 5, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui. Faço aqui uma correntinha. E aqui, um, dois, três correntinhas, laço. E aqui, você coloca mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! É quatro. Cinco é no total. Um, dois, três, quatro... Cinco. Tem que ser cinco pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quando eu parar aí, é porque eu tô desenrolando a minha linha, que eu não vou jogar ela fora. Você tem aí alguma assim também? Ah, eu não jogo nada fora. Você joga? Ah, eu vou emendando, dando nozinho em tudo, mas eu não jogo fora, de jeito nenhum. Vamos lá. Próxima carreira. Eu faço três correntinhas. Virei, lacei. No mesmo local, eu coloco um ponto alto. Nos do meio, eu vou colocar um ponto alto em cada ponto alto. Então, no meio, vão ser três pontos altos. Um, e na sequência. Dois. Mais um. Três. Laçou. E aqui na terceira correntinha, você vem e faz um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Virei o trabalho, lacei no mesmo local. Eu faço um ponto alto. Aí, você vem e faz um. Dois. Mais um. Três. Mais um. Quatro. Outro cinco. E na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Aqui, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o aumento somente nas laterais. Então, aqui, eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto. Outro no mesmo local. Igual fizemos essas duas carreiras. E no final também. Na terceira correntinha, um ponto alto e outro no mesmo local. Já fiz aqui três carreiras. Uma, duas, três. Você vai precisar fazer a mesma coisa, só que com aumento, né? Vai fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu preciso de um total de oito aqui com o primeiro. Então, você tem três, faça mais cinco. Depois, nós voltamos aqui. Vamos lá? Feito agora, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou fazer aqui sem aumento. Agora, não tem aumento. Três correntinhas. Laçou. Virou. E vai fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Agora, não tem aumento por sete carreiras. É só ponto alto em cima de ponto alto. Sobe três correntinhas e faça ponto alto em cima de ponto alto sem aumento por sete carreiras. Vamos lá? Terminadas sete carreiras. Vamos fazer agora oito carreiras. Sabe essa carreira que você fez aqui, não foi oito? Iremos fazer oito carreiras aqui diminuindo. Então, como que você vai diminuir? Vai fazer três correntinhas. Laçou, virou no próximo ponto alto. Não parece, mas aqui é dois pontos altos juntos. Uhum. Não parece. Aí, você vai fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar na penúltima carreira. Faça aí, quando chegar na penúltima carreira, eu volto. Bem, aqui, ó, você vai fazer na penúltima, ante penúltima. Nos dois últimos pontos altos finais, você vai fazer os dois juntos. Aqui, um ponto alto, seguro. Laço. Na terceira correntinha, outro ponto alto, seguro. Puxo tudo. Faço uma, duas, três correntinhas. Virou. Laçou. Na próxima, aqui, lembra que é dois juntos, né? Você vai fazer um ponto alto. Aí, vem e vai fazendo ponto alto até o final. Lembrando que aqui, ó, é dois juntos, tá? Então, você vai fazer um ponto, dois últimos pontos altos juntos aqui. Eu vou fazer junto com você essa segunda carreira. Depois, você vai fazer sozinho, ou sozinha, você irá fazer. Ó, porque o gás tá passando. Aí, você vai fazer aqui os dois últimos finais. Dois pontos altos juntos. Se aqui, você não colocou um ponto alto e outro no mesmo local no fim e no início, aqui, você vai diminuir no início e no fim. Aí, vem aqui, ó. Aí, vem aqui, faz um ponto alto, seguro. Laçou aqui os dois juntos, outro ponto alto, seguro, puxo tudo. Fizemos já duas carreiras, precisamos de mais seis. Vamos lá? Bem, terminando a carreira. Agora, é hora de fazer a cabeça. Então, aqui, fizemos oito, ó. Fizemos a primeira dimensão aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Paramos aqui. Agora, eu faço três correntinhas. Virei. Lacei. No próximo, eu faço um ponto alto. E aqui, nos dois juntos, que é um agora, faz um ponto alto, ficando com três pontos altos. Faço três correntinhas, viro o trabalho, laço. No mesmo local, eu faço um ponto alto. No mesmo local, outro ponto alto. No ponto alto do meio, eu faço um ponto alto. E na terceira correntinha aqui do último ponto alto, eu faço três pontos altos no mesmo local. Ficando um, aqui, dois, mais um, três. Feito três, eu vou subir três correntinhas, viro o trabalho, laço, e coloco mais dois pontos altos. Um, aqui, dois. No do meio, eu faço um ponto alto em cada ponto alto, ó. Até chegar no último, que é, na verdade, na terceira correntinha. Aqui. Aí, no último ponto alto, na terceira correntinha, você pega e faz três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, iremos diminuir. Então, iremos fazer três correntinhas. Um, dois, três. Laço, virei, virei, lacei. Nos dois últimos, eu faço um ponto alto seguro. Lacei, outro ponto alto. Puxo tudo. Faço, agora, os pontos altos. E nos três últimos, você faz três pontos altos juntos, tá? Então, eu vou fazendo aqui, até chegar nos três. Ó. Um. Dois. Três. Três. Laço. E aqui, os três, ó. Um ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. E no último... Ó, junto. Aqui onde estou, subo três correntinhas. Vou fazer mais três juntos. Um. Aqui. Dois. Mais um. Três. Puxa tudo. Lá, você faz no próximo aqui, ponto alto, um ponto alto. Mais uma diminuição. Aí, você faz um ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. E no outro, outro ponto alto seguro. Puxo tudo. Puxou? Ótimo. Aqui onde está, você vai fazer um, dois, três correntinhas. Laçou, virou, laçou. No meio, um ponto alto segura. E no próximo, outro ponto alto aqui, ó. Segura, puxa tudo. Agora, eu vou fazer uma coisinha só, um pouquinho complicado, tá? Vamos prestar atenção no que é complicado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um, sete. Feito sete, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Laçou, conta um, dois, três, aqui quatro. Aí, eu vou fazer um ponto alto segura. Outro ponto alto segura. Outro ponto alto segura. Outro ponto, cinco pontos altos, ó. Segura. Puxo tudo. Faço uma, duas, três correntinhas. Desço lá no ponto, no mesmo ponto, na mesma correntinha e faz um ponto baixíssimo. Aí, agora, você vai fazer ponto baixo em cada um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Entro aqui, desço um ponto baixíssimo. Você vai virar dessa forma. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu repito a mesma coisa aqui. Uma, duas, três correntinhas. Laça. Aqui. Dois. Opa! É tudo junto. Três. Dois. 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 Quatro. Cinco. Puxa tudo. Três correntinhas. Desce. Faz um ponto baixíssimo. E vem fazendo aqui os pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Opa! Não é baixíssimo, é baixo. Quatro. Aí, eu desço no mesmo local e faço um ponto baixíssimo. Corto aqui mesmo, porque a tesoura tá ali. Puxo aqui. Por trás. Puxei. Pronto. Pronto. Estamos com o corpo pronto. Agora, vamos pras asas. Vamos lá? Bem, vamos lá. Agora, vamos fazer a parte das asas. O que vamos fazer? Vamos começar aqui, antes desses quatro, tá? Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta carreira, você vai colocar aqui no meio, na altura. Você viu que a cabeça tá pra cá, né? A sua direita. Então, vem. E faço aqui três correntinhas. Laço, coloco aqui, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Essa linha que você tá vendo sobrando aí, ó, você vai eliminar depois, tá? Você vai esconder ela, cortar. Pode ficar tranquilo. Aí, você faz uma correntinha, laça, pula um espaço. No próximo, a altura aqui do primeiro ponto alto, você vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo, opa, local. Um, dois, três. Uma correntinha, laça. Você vai fazer essa repetição aqui algumas vezes. São exatos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já fizemos dois, você vai fazer mais cinco, pulando sempre uma carreira. Vamos lá? Bem, fizemos, vai ficar dessa forma. São sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora aqui, você vai fazer duas, uma correntinha, vai virar o trabalho. Vai fazer aqui no segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. E dentro, outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, laço, coloco mais dois pontos altos. Duas correntinhas, laço, coloco aqui mais três pontos altos. Feito isso, você vai fazer duas correntinhas. Laça e faça aqui três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Então, você vai fazer isso até o final, fazendo aqui o ponto leque e duas correntinhas entre eles. Vamos lá? Próxima carreira. Faço aqui uma correntinha. Viro novamente. Opa! No segundo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. No terceiro, outro ponto baixíssimo. E no quarto, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Laço, faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Só que agora não é mais duas, agora é três. Três correntinhas, laço e no mesmo local você coloca mais. Desculpa, desculpa, desculpa. São duas correntinhas, sim. É entre um leque e o outro que é três. Então, aqui é duas correntinhas. Laçou, mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço três correntinhas. E faço aqui o meu ponto leque. Você vai repetir isso até o final da carreira. E me aguarda, não vira, que a gente vai fazer uma coisa lá no final. Tá bom? Vamos lá? Chegamos aqui no final. O que que você vai fazer? Duas correntinhas. E vai descer, ó. Duas correntinhas. E aqui, aonde você fez a terceira correntinha. Você vai fazer aqui, dois pontos baixos. Na verdade, é meio ponto alto. Então, na terceira correntinha, você vem e faz um meio ponto alto. Laçou aqui outro meio ponto alto. Ficou assim, ó. Dessa forma. Preste muita atenção no que nós vamos fazer aqui. Que isso aqui, você vai repetir do outro lado. Porque temos que ser iguaizinhas. Iguaizinhas. Tá bom? Feito aqui, você vai fazer aqui, ó. Uma correntinha. Virei. No ponto, ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer aqui, ó. Ponto baixíssimo. Até chegar lá no meio do ponto leque. Pronto. Caminhando o ponto baixíssimo. Até o meio. Chegamos aqui no meio. Vou subir, ó. Tô na uma, duas, três. Tô na quarta. Faço três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu só aumentar aqui pra ver se é cinco ou se é seis correntinhas. São quatro. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Laço. Venho aqui. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. No mesmo local. Ó. Vai ficar dessa forma. Só que, pelo que eu vejo... Se eu fizer quatro... Eu acho que vai ficar puxado, né? Vamos ver novamente. Um, dois, três, quatro. Laço. Venho aqui. Faço uma. Duas. Três. Duas correntinhas. Mais um. Dois. Três. Não vai ficar puxado, não. Então, repete essa sequência com quatro entre os leques. Vamos lá? Próxima carreira. Aqui onde você está. Você vai fazer uma correntinha. Virou o trabalho. Faça aqui no segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo. No espaço, um ponto baixíssimo. Três correntinhas subindo. Mais dois pontos altos aqui dentro. Se inscreva no canal. Toda semana tem novidade pra você, hein? Faço aqui duas correntinhas, mais três pontos altos. Aí, eu venho e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E mais uma, seis, laço. Venho aqui e coloco três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Gente, não é seis, não. É cinco correntinhas aqui. Nós estamos aumentando uma por vez. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois. Mais uma, três. Um, dois, três, quatro. Cinco. Lacei e vou repetir essa sequência. Eu vou fazer essa com você, porque nós não vamos fazer até o final o ponto leque. Não, nós vamos parar antes. Então, aqui, ó. Um, dois. Três. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, aqui, uma, duas, três pontos altos. Duas correntinhas. Laço, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Ó, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou precisar fazer apenas mais um. Porque eu preciso só ter cinco pontos leque aqui. Então, aqui eu venho e faço uma. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. Laço. Aqui eu venho e faço um. Dois. Três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, agora, você vai fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Vem aqui e faça um ponto baixíssimo. Correntinha. Vira o trabalho. Faça ponto baixíssimo, ó. Nós cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, nos três pontos altos, eu faço um, dois, três. E no espaço, três. Subo três correntinhas. Faço aqui mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Lacei. Mais três pontos altos no mesmo local. Aí, aqui, você vai fazer o quê? Seis. Seis correntinhas agora. Ai, não. Estamos aqui, ó. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Desculpa, meninas. Desculpa, menino. Ó. Você vê? Desmancha esse leque aí. Você fez ponto baixíssimo? Faz o quê? Faz agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Oito, nove. Aqui é nove correntinhas. Laça. Aqui faz três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Faça agora pontos, correntinhas aqui, ó. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, você vem aqui e faça cinco correntinhas. Mantenha cinco. Só aqui que aumenta. Aqui, mantenha cinco e me espera aqui. Vamos lá? Vamos lá. Próxima carreira, faço uma carreira. Faço uma correntinha na próxima carreira. Próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Próximo ponto baixíssimo. E no espaço, ponto baixíssimo. Um, dois, três. Laço. Faço um, dois, três. Duas correntinhas. Lacei mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, ficou um ponto leque, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço aqui. Um, dois, três. Duas correntinhas. Mais uma. Dois. Três pontos altos. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. E aqui, eu venho e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Lacei. E aqui, opa! Não pode. Faço. Um. Dois. Três. Três. Então, eu fiz uma, duas, três. Três leques. Venho e faço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Por enquanto, tá assim. Ok? Agora, eu vou caminhar tudo isso aqui pra até chegar aqui. Então, caminha aí com ponto baixíssimo até chegar no leque. E eu já volto. Bem, cheguei aqui. Fiz um ponto baixíssimo dentro do meu espaço. Ó, tá ficando assim. Ainda vai aumentar mais, gente. Você não tem noção. Vai aumentar mais. Já tá ficando lindo. Mas, vai aumentar mais. Então, aqui onde você está, você vai fazer doze correntinhas. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Laço. Aqui, eu venho e faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Sete, oito. Oito correntinhas. Laça. Vem aqui. Faça um. Dois. Três. Duas correntinhas. Lacei. Mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois. Três. Ó, essa aqui é a minha carreira dos leques. Acabou a carreira dos leques. Sim, por enquanto, sim. Agora, vamos aumentar a nossa asa. Sim. Então, como que nós vamos aumentar a nossa asa? Eu vou até aumentar o gráfico aqui. O gráfico vai estar disponível na descrição do vídeo, tá? Aí, é só clicar que você tem acesso. Vamos lá. Na descrição do vídeo. Uma correntinha. Virou. Próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Outro ponto alto, ponto baixíssimo. E aqui, outro ponto baixíssimo. Faço agora, uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, mais dois pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Ponto leque, só ponto leque, sem correntinha nenhuma. Então, laça. Aqui, você vem, faz três pontos altos. Aqui, você faz três leques. Aqui dentro. Um, dois, três. Se você quiser escolher uma correntinha, pode. Caso contrário, não precisa, não. Mais três pontos altos. Um, dois, três. Sem correntinha nenhuma, no mesmo local. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, peraí. Dois, três. Aí, você laça, vem aqui no primeiro ponto alto, faça três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Laça. Aqui, você não faz nada. Aqui, você vem e faz aqui três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, lacei, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Laço, aqui dentro, mais três pontos altos. Ponto leque, né? É que aqui não dá pra perceber, entre um e outro aqui, ó, que tem um ponto leque. Mas é um ponto leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Laça, aqui no meio, você coloca um, dois, peraí. Três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Aí, aqui, você vai repetir essa mesma sequência. Sempre aqui, ó, tem que ser dois, aqui três, aqui dois, aqui mais um, aqui dois, aqui mais um. Nós vamos fazer até aqui, ó. Tá? Só que quando chegar aqui nessa parte aqui, não, eu vou fazer com você, que é melhor, porque senão vai confundir tudo. Vai, vai confundir tudo. Então, ó, é um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Lacei no mesmo local três pontos altos. Um, dois, três. Lacei no mesmo espaço três pontos altos no mesmo local. Já estamos aqui, ó, no primeiro, segundo, terceiro espaço. Laçou, aqui eu venho, faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Laçou, aqui, novamente, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Mais uma vez, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, faço mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Lacei, aqui, eu faço novamente três pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Ó, tá ficando dessa forma. Lacei, aqui, eu repito a sequência. Faço uma, duas, três. Peraí, que aqui deu nó. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Então, aqui, vamos contar os espaços pra gente não se perder. Estou aqui, ó, com um, dois, aqui, ó, três, quatro, cinco. Então, feito isso... Laço, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Laço. Agora, se preste bem atenção agora. Aqui, eu coloco três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. No espaço, eu vou colocar aqui um só lote de leque, que é três pontos altos, duas correntinhas. Tá até cansada de ouvir, né? Mais três pontos altos no mesmo local. No mesmo local. Lacei. E aqui, ó, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Lembrando que tudo que você fizer aqui, você vai fazer aqui do outro lado também, tá bom? Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai fazer novamente. Só que a gente vai voltar. Então, como a gente vai voltar, eu vou fazer aqui uma correntinha. Virou. Aqui, eu faço ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Dentro do leque, você vai perceber que é leque quando tiver o pontinho aqui, ó. Ó, tá bom? Então, vem aqui do ponto leque no meio, suba três correntinhas, laça, faça aqui mais dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo local. Mais um, três. Faça agora duas correntinhas, laça, no próximo leque, você vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos no mesmo local. Faça duas correntinhas, no próximo leque, que é este aqui, você vai fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, laça. No próximo, você vai fazer um ponto alto. Ó, duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Agora, eu não vou fazer este lado aqui, não. Eu vou ficar focado neste lado aqui, tá? Sim, vou ficar focado neste lado. Então, eu já vou aumentar mais o meu gráfico, que vai ser deste lado que eu vou fazer. Então, vamos lá. Aqui onde você está, correntinha, vira o trabalho. Faça ponto baixíssimo no segundo, no terceiro ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, mais duas. Dois pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo local. Um, dois, mais uma, três. Faço agora, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Lacei no próximo leque. Cadê? Próximo leque, não. No próximo espaço aqui, ó, você vem e faz três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Vai ficar dessa forma. Agora, eu faço duas correntinhas, laço. No mesmo local aqui, quer dizer, no outro espaço, eu faço... Peraí, um pouquinho. Bem, terminamos a carreira. Faço aqui uma correntinha. Viro o trabalho. Caminho com ponto baixíssimo no segundo ponto alto, no terceiro ponto alto, e no espaço, outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, laço e coloco mais três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo local. Faço aqui três correntinhas, laço... Preste atenção, hein? Ponto baixo, ponto baixo, duas correntinhas, laço, coloco aqui três pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Ficando dessa forma, tá? Faço agora duas correntinhas, laço, e no próximo ponto V, você faz três pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo local. Ficando assim, ó. Dessa forma. Agora, não vou pra cá, tá? Essa parte aqui, eu não vou fazer agora. Eu só vou fazer essa parte aqui de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Uma correntinha, virar o trabalho. Próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, ponto baixíssimo. E no espaço, ponto baixíssimo. Três correntinhas, laço, coloco mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Faço agora duas correntinhas, laço. Aí, nós vamos começar a mudar. Uhum. Um, cinco. Aqui nesse espaço, eu vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntinhas, laço. E no mesmo local, eu coloco... No mesmo local, não. Dentro do leque, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Peraí. Pontos altos no mesmo local. Faço aqui duas correntinhas. Desço aqui no ponto baixo. Faço ponto baixo. Subo duas correntinhas. E o que eu fiz aqui deste lado, eu vou fazer deste lado. Não esqueça que aqui, você vai fazer os cinco pontos altos, tá bom? Tem que repetir aqui, aqui. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Fez igualzinho, né? Ótimo. Faço, então, uma correntinha, viro o trabalho. Próximo ponto alto, eu faço ponto baixíssimo. Ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas, lacei. Mais dois pontos altos no mesmo. Local. Faço agora, uma, duas, três correntinhas. Laço. E aqui, eu coloco três pontos altos iniciais. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis. Ó. Três pontos altos. Três aqui. Quatro, cinco, seis. Peraí que eu preciso ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Mas, eu preciso que em cima tenha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, são três pontos altos aqui. Quatro, cinco. Mais um no próximo. Seis, um sozinho. No próximo, sete. Oito. E aqui, nove, dez, onze. Três correntinhas. Lacei e coloco aqui três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo. Peraí. Três pontos altos no mesmo local. Então, aqui, deve ter ficado alguma dúvida. Você fez cinco pontos altos, certo? No primeiro, você colocou três. No segundo, você colocou dois. No próximo, você colocou um. No próximo, você colocou dois. No próximo, colocou três. Ok? Feito isso, eu faço aqui o laço. Não faço aqui o ponto baixíssimo. Vou direto aqui no ponto leque. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Faço aqui uma, duas, três correntinhas. Agora, aqui, eu não preciso fazer aqui que é onze. Não, mas eu vou fazer aqui, ó. Primeiro ponto alto, dois pontos altos no mesmo local. Segundo ponto alto, mais dois pontos altos no mesmo local. No próximo ponto alto, um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos no mesmo local. Lacei. No próximo, dois pontos altos no mesmo local. Três correntinhas. Faço aqui o leque e me espere na próxima carreira. Vamos lá? Bem, você já sabe que você vai ter que fazer o ponto baixíssimo e chegar aqui no meio, tá? Então, chegou aqui no meio com ponto baixíssimo, suba três correntinhas, laça. Coloca mais dois pontos altos. Duas correntinhas, lacei, mais três pontos altos no mesmo local. Feito isso, eu faço três correntinhas. Aí, aqui, ó, vai mudar, tá? Dentro do espaço, você vai fazer um ponto baixo. Faça um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo ponto baixo. Um, dois, três. Eu não sei se eu vou fazer três ou se eu vou fazer cinco correntinhas. Porque aqui no gráfico, ele tá muito, muito ruim de se ver. Mas eu vou fazer cinco. Aqui no espaço, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, todos os... Entre os pontos altos, sempre você vai fazer o ponto baixíssimo. E vai fazer cinco correntinhas. Eu preciso ter aqui argolas. E são elas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três. Opa! Aqui tem uma emenda. Ponto baixíssimo. Gente, é demorado mesmo. Mas fica lindo, que você não tem noção. Então, você viu a foto, né? Desce aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Então, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete argolas. Faço aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. Vamos fazer aqui, quatro correntinhas. Laço. Porque eu vou ter que pular esse daqui, ó. Aqui, eu vou ter que pular. Ou melhor, vamos fazer um ponto baixíssimo pra não pular, né? Pra não ficar feio. Faço um ponto baixíssimo. Lacei. Aqui, eu faço o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Lacei. Mais três pontos altos no mesmo local. Lacei. Ponto baixíssimo. Faço. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu venho, eu vou fazer aqui argolas também. Vão ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove argolas. E repita essa sequência aqui, ó. Igual aqui, aqui, só que aqui tem mais argola que aqui. Vamos lá? Vamos lá. Próxima carreira. Faço três correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Lacei. Mais três pontos altos no mesmo local. Faço aqui quatro correntinhas. Aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo, aí eu venho e faço uma, duas, três, quatro correntinhas, laço, aqui eu venho e faço três pontos altos. Um, dois, três. Ixi, tá acabando a minha linha e tá enroscando mais ainda. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer, vou contar uma história. Não, não é contar história. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, o que vai se repetir aqui, tá? Essa entrada aqui, que é o leque mais quatro correntinhas, isso vai se repetir até o final. Este lado aqui, o leque quatro correntinhas, vai até o final. O que vai mudar, Keila? Bem, vamos falar o que não muda por enquanto. Então, aqui é sempre um leque quatro correntinhas até o final. Aqui é um leque quatro correntinhas até o final. Aqui é o leque, aqui é o leque. O que vai mudar é aqui. Mas não é exatamente esse leque aqui, não. É essa correntinha que vai aumentar a quantidade. Então, o que que eu vou fazer nas próximas carreiras? Eu já vou chegar aqui, ó. No último. Eu vou chegar só avisando o que vai mudar aqui. Já que aqui não muda. Se você pulou o vídeo, você não vai entender. Se você não pulou, você entende. Então, eu já vou voltar já só nessa parte aqui. Ok? Vamos lá? Bem, próxima carreira. Eu faço aqui três correntinhas. Mais um quatro. Laço, coloco três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Em mesmo local. Faço agora também quatro correntinhas. Eu olhei o gráfico e entendi, pela letra lá, né? Que tá muito pequenininha. Que é tudo quatro. Então, você vai fazer, você aí que tá fazendo comigo, vai fazer mais duas carreiras. Igual a essas duas que você fez. Sempre com quatro correntinhas de espaço. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Faça mais duas carreiras e eu já volto. Bem, na quinta carreira, eu já fiz essa parte e vim aqui pra onde muda. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro. Que eu falei pra você fazer. Fizemos duas. Você fez mais duas aí. Laça. Agora, aqui nós vamos dividir. Então, eu vou fazer três pontos altos aqui. Duas correntinhas. Laço, mais três pontos altos no mesmo local. Mais duas correntinhas. Laço, mais três pontos altos no mesmo local. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas e continuo fazendo o meu motivo. Vai até aqui e volta e me espera aqui, que aqui muda. Vamos lá? Bem, fizemos um ponto abacaxi. Agora, você laça e faz aqui esse lado, ó. Três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Fizemos aqui mais um ponto leque. Agora, tudo que eu vou fazer aqui, você vai fazer aqui depois. Eu vou ensinar você a emendar o ponto, mas você vai fazer aqui. Tá? Então, o que que é? Finaliza o ponto leque até chegar uma argola aqui. Vamos lá? Bem, aqui eu fiz três correntinhas. Faço aqui mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. É o leque mesmo, que a gente já vem fazendo. Faço aqui uma, duas, três, quatro. Aí, eu desço aqui e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Laço e coloco aqui três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Faço uma correntinha. Virei. Aqui eu faço ponto baixíssimo. Aqui, outro baixíssimo. Aqui, outro baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. Faço... Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço. Mais três pontos altos no mesmo local. Ó. Peraí, um pouquinho. Três pontos altos. Aí, eu faço aqui mais quatro correntinhas. Venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. E aqui, eu venho e faço os três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Uma correntinha. Virei o trabalho. Faço aqui um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço. Mais três pontos altos no mesmo local. Laço. Venho aqui. Faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Uma correntinha. Faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui, outro ponto baixíssimo. Aqui, eu faço outro ponto baixíssimo. E laço aqui no meio. Eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, mais um, três. E aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Corta. Puxou. Aqui, ó. Terminamos a nossa parte. Você vai fazer o que você fez aqui. Exatamente aqui, você vai fazer aqui também. Depois, iremos pra essa parte. Lembrando que tudo que estamos fazendo deste lado, você vai fazer do outro também. Tá bom? Vamos lá? Bem, vamos lá. Eu vou aqui agora fazer essa parte. Tá? O que eu vou fazer essa parte, então? A emenda que você faz aqui, é a mesma que eu vou ensinar você a fazer aqui agora. Mas, você já sabe, né? Porque já fizemos emendas aqui, ó. Você que não pulou, nós fizemos uma emenda aqui. Então, você sabe como que faz a emenda. Vamos lá. Na próxima, eu faço aqui a minha emenda. Subo aqui, três correntinhas. Um. Dois. Três correntinhas. Laço. Na próxima, eu coloco três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Dou duas laçadas. Venho aqui no próximo, faço a execução dos pontos altos duplo. Faço duas correntinhas. Laço. Aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Laço. Aqui, eu venho e repito a mesma frequência. Três pontos altos. Sequência. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Dou duas laçadas. Venho aqui. Faço uma, duas, três. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Laço. Aí, aqui, eu venho e faço a sequência. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Laço. Laço o próximo. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Já fiz aqui, ó. Uma ponto alto. Dois pontos altos. Tô aqui no terceiro. Faço duas correntinhas. Dou duas laçadas. Aqui, eu venho e faço um ponto alto do... Duas correntinhas. Laço. Aqui. Faço dois pontos altos. Mais um, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Ó. Aqui. Uma. Primeiro, fez ponto alto. Duas pontos altos aqui. Fez ponto alto. Laço. Aqui, eu faço três... Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Laço. Então, aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Eu tenho que fazer essa parte com você, porque você vai repetir essa mesma coisa do outro lado. Faço aqui duas correntinhas. Laço. E aqui, eu repito a minha sequência de ponto leque. Um. Peraí. Dois. Mais um, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Uma correntinha. Virou o trabalho. Virando aqui, ponto baixíssimo no primeiro. Ponto baixíssimo. No segundo. E no espaço, um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Laço. Coloco três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Faço agora, duas correntinhas. Laço. Venho aqui no meio. Na verdade, eu não vou fazer esse leque, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Nesse espaço. Vou fazer três pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Laço. Vou aqui no outro espaço. Não vou fazer no leque. No outro espaço. Faço um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Então, vai ficar assim, ó. Dessa forma. Feito isso, eu faço agora, mais uma vez? Não. Aqui eu paro, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou duas laçadas. Aqui no meio. Eu faço um ponto alto duplo. Mais três correntinhas. Laço. No ponto alto, aqui, eu venho e faço o leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Laço. Venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Faço três correntinhas. Dou duas laçadas. E venho aqui no meio. E faço um ponto alto duplo. Mais três correntinhas. Laço. E faço no ponto alto. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Vai ficar dessa forma. Agora, laço. e aqui, eu venho e faço três pontos altos. Duas correntinhas. Lacei. Mais três pontos altos no mesmo local. Ficando assim, dessa forma. Então, temos aqui, ó. Um ponto alto. É por aqui que eu vejo a sequência. Dois pontos altos aqui, dois. Pronto. Mais três correntinhas. Lacei aqui. Um ponto alto. Mais três correntinhas. Aqui. Mais três pontos altos. Um. mais três pontos altos no mesmo local. Faço agora três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Um ponto alto. Um ponto alto. Ficou assim. Por enquanto, não vamos emendar aqui, tá? Quando nós fizermos aqui, ó. Da primeira carreira. Uma, duas, três. Na quarta. Estamos na segunda. Mais duas. Eu faço a emenda aqui, porque ela tem que emendar. Tá bom? Vamos lá. Aqui onde estou, eu venho, faço uma correntinha. Virei. No próximo ponto, aqui nos três, nas três correntinhas, você faz ponto baixíssimo. Um. Aqui, dois. Mais um, três. Aí, eu vou subindo aqui nos pontos altos, pra fazer ponto baixíssimo até o leque. Chegamos no leque. Eu faço aqui três correntinhas. Laço, faço três pontos altos. Um já fez, mais dois. Espera. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três. Mais duas correntinhas. Laço. Aí, aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Pra fazer os pontos abacaxis. Eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, eu venho e faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Duas correntinhas. Laço. Venho aqui. Faço um. Ah, aqui é uma coisa. Eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas. Três. Quatro. Laço. Aqui, eu pulo esses dois, tá? No meio. Eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Uma, duas, três, quatro. Laço. Aqui, eu faço sete novamente. Um. Sete pontos altos no mesmo local. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Faço aqui, uma, duas correntinhas. Três. Quatro. Laço. Aqui, eu repito a mesma sequência. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Do mesmo local. Faço. Um. Dois. Três. Quatro. Laço. Aí, aqui, eu venho e faço... Ó. Os pontos altos. Só que aqui, já não é mais sete. É um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não, é sete também. Então, eu faço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, eu continuo a minha saga. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo local. Feito isso, ó. Eu venho, faço aqui, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Três correntinhas. Como eu tenho que pular aqui, esse leque, eu vou emendar pra ele não ficar solto, tá? Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Lacei. Aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Eu vou lavar minha mão, que ela tá suada já. E aí, eu já volto pra terminar. Bem, fiz o meu trabalho. Agora, eu subo aqui. Faço três correntinhas. Laço, coloco um ponto alto, outro no mesmo local. Mais duas correntinhas. Lacei. Mais dois pontos altos. Mais um, três no mesmo local. Faço três correntinhas. Sempre será três correntinhas, tá? Laço. Este aqui, no caso, tá? Laço, venho aqui no outro e faço aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. No mesmo local. Faço aqui, uma, duas, três correntinhas. Mais uma, quatro. E aqui, aonde já fizemos os sete pontos altos, eu vou laçar e vou colocar no primeiro. Um ponto alto. Preste atenção. Outro no mesmo local. Um ponto alto sozinho. Próximo. Um ponto alto. Outro no mesmo local. Outro ponto alto sozinho. Um ponto alto. Outro no mesmo local. Um ponto alto sozinho. Lacei aqui. Um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço. Aqui, você vai ter que pular. Aqui você não faz. Aqui você não faz. Mas aqui você faz. Então, aqui... Não. É aqui mesmo. Tá certo, gente. Eu faço aqui o leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Faço agora uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. Nos sete pontos altos da sequência. Eu venho aqui e faço um ponto alto. Outro no mesmo local. E um ponto alto. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, eu venho e faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço um, dois, três, quatro. Laço. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. Um. Dois. Essa sequência aqui, ó. Que você fez aqui de ponto alto no início. E o outro no final e no meio não. Você vai repetir aqui e vai fazer essa parte. Tá bom? Faça. Chega aqui e me espera, tá? Vamos lá? Vim fazer o último pra você. Então, eu faço aqui três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo local. Faço uma correntinha. Viro o trabalho. Coloco aqui um ponto baixo. Ah! Virou o trabalho. Aí, você vai pular. Aqui, você vai contar, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui. Um, dois, três. Na terceira correntinha aqui do seu quarto. Do seu quarto. Se ajoelho e ora. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Virou o trabalho. No mesmo ponto alto, você faz um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. E aqui, um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Laço. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. No mesmo local. Tô voltando, hein? Faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. No primeiro, ainda tem um aumento. Depois, a gente vai seguir o ponto abacaxi. Então, aqui no primeiro, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Nos dois do meio. Eu só faço ponto alto em cima de ponto alto. Faça isso... Até chegar no final. Aqui. Quando você chegar no final... Que é o último ponto alto aqui. Você faz um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço um, dois, três, quatro. E repito. Então, este daqui é igual a este. Faça este igual a este. Espera eu aqui, porque aqui é diferente. Vamos lá? Bem, fiz esta parte igual a esta. Agora, eu faço quatro correntinhas. E aqui tem um aumento, mas este aumento é diferente desses. Então, eu faço o que aqui? No primeiro ponto alto, eu faço dois no mesmo local. No segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo local. Aí, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos sozinhos. É um... Dois... Três... Aí, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Aí, eu faço três na sequência. Um... Dois... Três... E nos dois últimos, eu faço o aumento. Um ponto alto. Outro no mesmo local. E aqui, um ponto alto. Mais uma vez. Outro no mesmo local. Quatro correntinhas. Laço, faço aqui o meu ponto leque. Três correntinhas e o meu ponto leque. Quando voltar, você já sabe como volta. Faço o ponto leque, três correntinhas e o ponto leque e me espere aqui. Vamos lá? Bem, fiz aqui. Agora, eu faço quatro correntinhas. Entre os pontos altos, você vem e coloca um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Então, é isso, gente. Isso aqui, você já sabe, né? Que é o ponto leque. Certo? Igual você fez aqui. Igualzinho que você fez aqui, ó. Esse desenho. Você vai fazer aqui também. Igualzinho, tá? Sempre quatro correntinhas aqui. Aonde tem os intervalos. Só aqui, ó. Nessa asa aqui, no início, é três. O restante é quatro. E você vai funilar o ponto leque. Eu vou deixar a tarefa, como você já sabe fazer. Porque já fizemos aqui, deste lado. Então, aqui você está fazendo a primeira carreira do ponto abacaxi, certo? Você vai fazer mais uma, duas, três, quatro. Mais quatro carreiras. Termina essa, faça mais quatro. Aí, eu volto. Bora lá? Bem, estou terminando aqui minha carreira. A quinta carreira. Ó. Houve um problema, né? Você percebeu, né? Está ficando com babado. Isso vai acabar, tá? Mas, aqui, ó. Se você achar que está muito babado, diminui uma correntinha, tá? Se quando você ajeitar e você for engomar... Não, não liga, não, que está duas cores, gente. É que estava muito guardado aí a linha. E quando ela fica guardada, ela fica ficando suja, né? Ficando amarela. Você viu do jeito que estava, que eu mostrei. Então, quando eu for lavar, vou deixar no produto lá, que ele vai ficar branquinho de novo. Vai ficar lindo. E, ó. O que que a gente começou aqui? Lembra dessa parte? Deixa eu dar um zoom. Exatamente essa parte aqui, ó. Essa parte, você vai fazer aqui agora, nessa... Na sexta carreira. Você vai fazer este daqui. Vai fazer a base. E depois, você vai dividir. Dividindo ele, termina uma asa, termina a outra, depois termina a outra, que aqui é três. Terminou as asas? Gente, eu não preciso explicar. Se você não pulou e fez essa parte comigo, é igualzinho aqui. Agora, você vai fazer essa parte aqui, ó. Essas duas carreiras aqui, depois repetir. Terminou isso, você vai fazer essa parte aqui. Que é igualzinha a essa. Lava, engoma e a toalhinha está pronta. Isso aí. Bora lá. Olá, e aí? Descobriu? É pomba ou borboleta? Escreve aí no comentário. Ainda não sei se você não me falou. E olha, obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui no canal. Obrigada por você que está adquirindo os produtos Arte Kiliquina através do site www.eloset.com.br barra Arte Kiliquina. E eu quero dizer que estão muito felizes. E obrigada. Só. Obrigada. Tá bom? Compartilhe bem. Divulgue o canal Arte Kiliquina. Se inscreva. Até a próxima. Tchau.